e reagindo conversando mais vídeo aqui para vocês meu querido bora aqui ó ver mais uma chita poxa ou chita poxa aqui no canal mas estou a fim de ver mais um se você mandar para mim para isso vai sair esse vídeo aqui ó comprar de memes e chita poxa e ser no canal xxi post braço temp vamos conferir aqui ó o último vídeo do braço temp que a gente viu foi engraçado hein mano sabe que isso aqui tá bom também vamos conferir aqui mas deixa muito like muito comentário e para ajudar o canal no youtube até que você curte nossos vídeos e mande para as pessoas também aqui escreva também no segundo canal tudo aqui na descrição que a gente está lá todo dia também e bora ver isso aqui três vezes um e pai o xxi ea lá o bloco cê bolando é foda já começou bem se calma e aí eu desafio você a sair de um é de fofo ir para um olho ai ontem hoje nós rímos Noizou a... Noiz da o C... Boa, ha, ha! Hahahaha! He...he... Prat spinning horizontalmente... Bomimba Scarry... Scarry... Eee, ah, eee, ah... Eee, ah, eee... Eee, ah, eee, ah, eee... Hahahaha... Bárbar, bárbar! Não queria, não queria dizer que eu me dava em um avivão... o x o x fizeram um bagulho um vídeo desse meu né mano no grupo do facebook vai ser para o facebook tem vários memes lá hein mano vocês mandam lá pra mim o x eu amo comer bananas e às vezes eu penso e lá vem qual é o x ai é o x o x o x o x o x o x o x o x Caralho, 3x Hum? Compraram tudo isso aí Carlinhos engolido Pinto de cavalo Carlinhos é o cara que mais Chuta cavalo do mundo O Carlinhos bateu recorde mundial Que merda é essa bicho Zambi Caralho Já vai gostar que vem Gosto não Gosto Mano O que está acontecendo aqui? Eu sou branco e eu sou orgulho Eu sou israel, eu sou orgulho Eu sou árabe e eu sou bravo Eu sou bravo Bela voz Bela voz Oxe Um dia esse cara vem Arruma esses vídeos Caralho Vai comer com a casca não? O que é isso? O que é isso? Combo de tênis Está te ligando Você atenderia? É que porra foi essa bicho? É o x É o x É o x Caralho É o Luffy viado Eita porra É o Homem Borracha Caralho Caralho Que merda Vai você pô Eu tenho quatro lados Eu tenho quatro lados Bonk 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 Eu acho que eu sou um olho Boa Caralho 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 Pô Eu gosto de x Itaposhi assim ó doido sem sentido E que não tenha nada repetido né dos outros né bicho Caralho Excepcional Ta aí galer Isso aí foi ó Xitaposhi Brastempo compilado de meme Xitaposhi 6 Ta aí um canal bom aí de xitaposhi mano Gosto de canal doido assim ó Mande mais pra mim lá pelas redes sociais Tudo aqui na descrição onde vocês mandam um vídeo Se inscreve lá também no Brastemp Peçam mais que tá post pra nós aí E não esqueça de se inscrever no segundo canal também Que a gente faz vídeo lá todo dia também O canal de gameplays também tudo aqui é na descrição Instagram No Facebook pra vocês mandarem memes e sugestões de vídeos Tudo aqui na descrição Pra receber tudo aí que a gente tá Falando com vocês em vários lugares Beleza? Vou deixar outro vídeo aqui e continuar assistindo E se vê nos próximos vídeos Estamos juntos na descrição do vídeo Tchau